Ah, ah, ah Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra lançar Quando ela vê o Tiago Mendes ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat dela fica mais safada Joga Perereca na minha cara Pula, pula Perereca na minha vara Joga, joga Perereca na minha cara Pula, pula Perereca na minha vara Joga, joga Perereca na minha cara Perereca, pula, pula Perereca Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra lançar Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra lançar 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 E aí, gente, gente, aqui, vem Funda, pula, pula Louca, bitch Quando ela vê o Tiago Mendes ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat dela fica mais safada Joga perereca na minha cara Pula pula perereca na minha cara Tioca-tioca pirireca na minha cara Pula-pula pirireca na minha vara Tioca-tioca pirireca na minha cara Perereca não pode parar Perereca tem que ir pra lançar